Desta vez sem fazer macaquice, como o pessoal gostou dessa sugestão do último vídeo de reunir um roteiro de quem vem principalmente dos lados de São Paulo em direção às Serras Catarinenses, principalmente Serra do Rio do Rastro, eu venho com este vídeo esclarecer melhor esse caminho que eu sugeri ali, que é aliando o rastro da serpente, pegando daí para descer para o litoral do Paraná pela Estrada da Graciosa, aproveitando, cortando em direção a Matinhos, Guaratuba e de Guaratuba sentido São Francisco do Sul ou Joinville, embora eu ache que São Francisco do Sul seja mais interessante, inclusive. Então, está aí o mapa do trajeto. Agora não fica dúvida, você pode pegar a balsa que sai da região da Vila da Glória, em Itapuá. Após o porto de Itapuá tem as balsas, a primeira balsa é a que vai para São Francisco, é uma travessia mais comprida, ele corta a Baía da Babitonga, leva em torno de uns 40 minutos, mas ela é muito bonita, a travessia também, e a região que você desembarca em São Francisco, você já desembarca em uma região bem interessante, próximo lá da parte histórica da cidade. A segunda balsa, ela é uma travessia de 15 minutos, você vai ter a chance de passear, até quem for fazer a travessia para São Francisco, se quiser aproveitar de uma passeada até o embarcador da balsa de Joinville, é uma estradinha muito bonita, com uma mata muito preservada, é interessante fazer. Depois você retorna e faz a travessia para São Francisco. Só um detalhe, no primeiro mapa, aquela Ilha do Mel, que aparece lá, eu peço aos amigos aí que não confunda com a Ilha do Mel do Paraná, que você tem acesso por Paranaguá, ali é uma coincidência, é uma ilha com o mesmo nome, mas a Ilha do Mel, que eu me referi no vídeo anterior, é a Ilha do Mel do Paranaguá. Fica a dica, quando você descer para o sul, para as Serras Catarinenses, agora eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento da sugestão que eu dei, que é ali, a Roça da Serpente, a Serra da Graciosa, essa travessia aí da Baía do Ibabitonga aí, caindo em São Francisco, que é a travessia que eu recomendo, e de São Francisco você pega a 101 e desce em direção a Lauro Miller, você vai descer pela 101 e vai subir para a Lauro Miller e para as Serras Catarinenses, lá na altura de Tubarão. Um abraço aí, qualquer dúvida aí é somente contactar novamente. Lu, Lu, que vem pra garu? Lu, 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 Lu! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal